Porque cavalo bom é difícil de arrumar, mulher bonita nós arruma todo dia Jade Jefferson, saco de ouro, vai pro porvão do interior Alô Paraná, alô Minas Gerais, alô São Paulo, alô Manaus No saco de estopa, coimbir amarrado, eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão Tenho um par de esporas, vaguei um laço, um ponhal de aço e rabo de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru Do lampião quebrado, só resta o pavio, pra lembrar o frio, eu também guardei Um pelebo branco que perdeu o pelo, apesar do selo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do lombo, quantos pernilongos com ele espantei Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado, a lida de gato que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apetrechos, não venderão deixo, ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco, e o ouro do saco é a recordação